Então vamos pra você. Então, mano, meu apelido é Baldo, tá ligado? Desde moleque, os caras sempre me chamam de Baldo. Seu nome é Tiago. É, Tiago. Só que tinha um bonequinho chamado Orebaldo, mano. Tá ligado? Orebaldo? Orebaldo, mano. Onde que é esse personagem? Mano, é um antigo, um personagem, tá ligado? Vai de desenho? Era desenho? Era um bonequinho assim, com uma orelhona, tá ligado? Tipo, eu tô podido, mano. Mano, é, tipo... Eu era, mano, muito magrinho, tipo, mano, a orelha é muito grande. Não tem orelhona, tá ligado? Os bonecos dão a disfarçada. Vamos pesquisar isso. Mano, cara... Sofria bullying naquela época ou não? Sofria, mano. Aí os caras ficavam me chamando de Orebaldo, mano. E eu não gostava, tá ligado? Falei, mano... Não, pior que... Mano, você não gostou aí que pegou, filho. É, mano. Eu era complexizado, mano. Complexizado, mano. Porque eu era magrinho, orelhudo, né, mano? Falei, orelhudo. Ei, orelhudo, orelhudo. E aí, mano, os caras acabaram esquecendo desse bagulho, tá ligado? Até procurar aqui. Quem que é o Orebaldo, mano? E aí, os malutas começaram a me chamar de Baldo, mano. E aí, Baldo, Baldo. Falei, Baldo é melhor do que o Orebaldo, né, mano? Pelo menos tirou a orelha, assim, com o Baldo, cara. Tá ligado? Aí, os caras começaram a me chamar de Baldo, mano. E aí, a gente sempre jogou bola na... Fazer uns campeonatos de rua, tá ligado? A gente não tinha dinheiro pra fazer uns uniformes, mano. A gente botava umas camisas brancas, daquelas do Ivolta, tá ligado? E colocava e escrevia o número e o nome, tá ligado? Pra gente jogar os jogos lá, tá ligado? E aí, a gente falou, mano, vamos fazer um bagulho diferente, mano. Vamos colocar a primeira letra do nome, do apelido e colocar o número. E eu jogava com o 7, mano. E aí, eu comecei a colocar... Eu coloquei B7, outro F9, tá ligado? E assim foi, mano. E aí, quando eu comecei a fazer umas tags, mano, eu falei, mano, tem que fazer... Fazer uns THG, tá ligado? Segundo o meu, eu falei, mano, tá muito... Falei, vamos mudar, mano. Aí, eu falei, vou colocar B7, mano. Aí, comecei a assinar B7, mano. Da hora, né? Da hora essas histórias. 7 por causa do futebol, né? É, por causa do futebol. Que louco. É, e o Orebaldo por causa da orelha. O Orebaldo foi boa. Mas isso tudo antes do Stickers. É, antes do Stickers.